Não, eu não estou Se o sonho acabar se afilando Não vou aceitar facilmente Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente Tipo antigamente, vou te admirar, vamos lá! Vou te admirar, você não vou te dar Nem se exibir por castigo Pois corro o perigo Dos falsos amigos Me virem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar No sangue eu lhe peço o favor Respeito insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Respetiçano, respetiçano Sagrado e profano Que foi nosso amor Momentos de paixão Uma ternura que jamais senti Será em vão Qual o melhor caminho a seguir? Amar, amei, vambora! Amar, amei Abidiquei da minha vida só Canta, gente, me seduziu, vambora! Me seduziu Com teu olhar que invadiu sem dó Enquanto a mim Será você a cura Pra essa dor Estar assim, estar aqui Um coração que sofre por amor É vocês, vambora! Sou eu, sou a doença Você é minha cura Razão do meu viver Amor, amor, eterno amor Eu quero ouvir sua voz Não posso a sussurrar É esse devaneio que eu sempre quis Pra nós, tão linda Vamos, rapaziada! Eu quero ouvir sua voz Eu quero ouvir sua voz É esse devaneio que eu sempre quis Pra nós, tão linda É esse devaneio que eu sempre quis Amor, amor, eterno amor Tá tudo certo aí, mano? Tá tudo certo? Vou cantar um samba de Zé Roberta de um São Bispo Nesse mesmo tom Tem que lutar A quem te merecer Não estou dando nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver Deixe de lado Deixe de lado Esse baixo astral Em frente ao mal Que agindo assim Será vital Para o seu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição E eu já sofri por amar assim Agora é hora de explodir Vambora! Vamos! A quem te ame A quem te ame A quem te ame A quem te ame Quem te ame Quem te ame Com toda força e ardor Assim Suporverá Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Não se abater Tem que lutar A quem te merecer Não estou dando nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Não se abater Tem que lutar Tem que lutar A quem te merecer Não estou dando nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver Tem que lutar O meu conselho é pra te ver Feliz O meu conselho é pra te ver Feliz Feliz Feliz